Olha, vai me contando logo que história é essa de Ricardão Cornelio, você anda escutando demais, isso não existe É coisa que botaram na sua cabeça, vem cá, vem fazer um chameu Sai daqui, abacaxi, que eu tomei leite Tu não me amas, tá querendo me enganar Já te falei, já decidi, não vou picar Agora você pode outro arranjar Não seja bobo, já tem outro em teu lugar Mudar de homem é como de roupa mudar Já fiz de tudo, fui mulher do Ricardão E agora sou o amante de Zé Gavião Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Seu mal criado quer um pouco de respeito Não sou mulher para viver na solidão Eu não retiro nada do que já te disse Eu não retiro nada do que já te disse Capaz, justiça e mau caráter, ilusão Eu tenho pena desse cara que arranjou Pobre coitado, esse tal Zé Gavião Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Sai daqui abacaxi que eu tomei leite Tu não me amas, tá querendo me enganar Já te falei, já disse de não vou ficar Agora você pode outro arranjar Não seja bobo, já tem outro em seu lugar Mudar de homem é como de roupa mudar Já fiz de tudo, fui mulher do Ricardão E agora só o amante diz é Gavião Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Seu mal criado quer um pouco de respeito Não sou mulher para viver na solidão Tu me deixava trinta dias sem amor Quem me pagava era o tal do Ricardão Eu não retiro nada do que já te disse Capaz, justiça e mau caráter, ilusão Eu tenho pena desse cara que arranjou Pobre, coitado, esse tal já é Gavião Mas Gavião não cai na água pra nadar Como é que vai com essa piranha namorar? Só no puleiro vai poder te encontrar O lugar onde essa galinha vai morar Oh, Cornelio, volta pra mim Vamos viver o nosso amor, é tão bom Era tão bom, mas hoje não dá mais Não quero, não quero Vem pra cá, vem Eu tô dizendo que não Eu quero que você vá procurar mesmo É o seu tiririca Eu sou um homem na minha vida Eu nunca Natalie